Música Foi executada uma operação comandada pelo delegado de polícia Luiz Armond da 93DP Volta Redonda objetivando o cumprimento de 10 mandados de prisão por homicídios e 5 mandados por busca e apreensão. Foram empregadas 7 viaturas e 25 agentes. Foram presos 4 pessoas e posteriormente uma foi liberada. Um dos presos tem envolvimento em mais de 2 homicídios. Até agora nós conseguimos cumprir 3 mandados de prisão. Nós estávamos tentando cumprir 10 referentes a homicídios, alguns deles relacionados ao tráfico de drogas. Havia também 5 mandados de busca e apreensão, os quais também foram cumpridos. Fizemos buscas para tentar capturar o elemento conhecido como mineiro na cidade do Aço e infelizmente ele se encontra foragido, não estando aparentemente na nossa região nesse momento. Vamos continuar diligências no sentido de finalizar os mandados restantes. E estamos combatendo os delitos relacionados aos crimes contra a vida na cidade de Volta Redonda buscando dar uma resposta à criminalidade nessa cidade. Legenda Adriana Zanotto E aí